Bom dia, Sr. Presidente, demais colegas, todos os senhores e senhoras que prestigiam esta sessão. Sr. Presidente, eu estou aqui encaminhando um ofício ao Presidente da Câmara Federal, Sr. Deputado Arthur Lira, Presidente da Câmara. O cooperativismo brasileiro, que desempenha papel fundamental de inclusão social e econômica, acredita na importância de uma reforma tributária justa para o país. A Emenda Constitucional 132, de 2023, construída em conjunto com a sociedade e promulgada pelo Congresso Nacional, selou duas conquistas históricas para o cooperativismo, o reconhecimento do adequado tratamento tributário e o ato cooperativo e a criação de um regime específico de tributação para as cooperativas, viabilizando a sua atuação competitiva. Os deputados federais, deputado Paulo Corrêa, têm hoje a oportunidade histórica de fazer a escolha por um país mais justo e com melhores oportunidades para todos. Para tanto, é imprecedível que o texto do projeto de lei complementar 68 de 2024 respeite a previsão constitucional e a legislação específica do cooperativismo, conforme a Lei 5.764, de 1971, para assegurar a correta regulamentação do ato cooperativo e permitir a continuidade do cooperativismo no país. É fundamental esclarecer que o projeto de lei nº 68 de 2024, contrário ao que dispõe a Constituição, impõe limitação da aplicabilidade do regime específico de tributação das cooperativas, excluindo três ramos do cooperativismo, consumo, crédito e saúde. Tal limitação desrespeita a previsão constitucional sem ainda guardar qualquer amparo legal. Somados os ramos excluídos, contam com quase 18 milhões de cooperados que seriam deixados de fora do regime específico do cooperativismo. O texto incube ainda em tributação mais gravosa as cooperativas e, dessa forma, inviabiliza o cooperativismo no Brasil. Sendo assim, para evitar distorções, é imperativo que o texto registre de forma clara que o ato cooperativo é sujeito de uma regra de não incidência tributária na cooperativa e que, para a manutenção da neutralidade dessa sociedade, é indispensável a garantia ao crédito das operações anteriores como forma de viabilizar o cooperativismo em todos os seus ramos. Hoje, somos 20 milhões e 500 mil cooperados reunidos em 4.700 cooperativas que vêm, por meio desse expediente, solicitar seu apoio pela correta regulamentação do ato cooperativo do projeto 68-2024, para que as cooperativas possam continuar colaborando com o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Apenas em Mato Grosso do Sul, colegas, deputados, nós temos mais de 600 mil pessoas cooperadas e contribuindo com 14 mil e 500 empregos diretos aqui no nosso Estado. Portanto, encaminho ao presidente da Câmara Federal, o senhor deputado Artur Lira, e também cópia para toda a bancada federal do Mato Grosso do Sul, aos oito deputados federais e aos nossos três senadores. Senhor presidente, é o que tinha. Muito obrigado. Obrigado.